Música Será realizada daqui a pouco em Nova Andradina, na região sul de Mato Grosso do Sul, a entrega de prêmios a autores de seis projetos desenvolvidos por trabalhadores rurais e assentados da cidade. A iniciativa é do programa Cerrado Circular, criado pelo Instituto Climate Smart, com a Rede de Agroecologia de Mato Grosso do Sul e o Instituto Cerrado Guarani. Nós vamos falar agora, ao vivo, de São Paulo, com a Michele Oliveira. Ela é cofundadora do Instituto Climate Smart e ela é coordenadora do projeto Cerrado Circular. Michele, bom dia! Como é que funciona esse projeto e quais são os seus principais objetivos? Oi, bom dia! O programa Cerrado Circular, a gente está com ele desde setembro de 2022. E tudo começou, na verdade, quando uma das pessoas, que é a Angélica, que nesse momento está lá em Nova Andradina, para a gente fazer o encerramento dessa primeira fase, que tem o que aconteceu lá, ela é uma outra representante do Instituto de Domingos, que é um professor de Domingos, que falaram que é o Instituto de Domingos, que é o Instituto de Domingos, que a gente tem que ficar falando que a gente quer a gente, né, que a gente pode viver e cerrar um tempo, como que a gente vira linda para a nossa comunidade a partir da preservação. A partir disso foi uma correria para estruturar o projeto, conseguir o apoio financeiro e também de pessoas, né, igual você falou, Cerrado Guarani, Apomes, Copenapomes, para que a gente estruturasse quais cursos, né, o que que seria realmente relevante nesse momento inicial, né, porque a gente vai ter, espera-se, várias fases do programa Cerrado Circular, para que a gente realmente fortaleça as pessoas que estão e vivem da terra, né, que vivem do Cerrado, para que elas consigam tirar do papel, né, os seus projetos. Então, ao longo desses meses, desde setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente fez uma série de oficinas de qualificação, na parte de turismo vivencial, de culinária, também de melipolimicultura, e depois de estruturação de ideias desses projetos, e também de preços e custos, para que as pessoas dos assentamentos pudessem se organizar e passassem a colaborar em grupo e desenhassem qual é esse projeto que a gente espera que já, a partir do mês que vem, ou, né, a partir que hoje a gente está encerrando esse primeiro ciclo, elas já possam começar a agir, né, elas já estão agindo, mas hoje a gente tem entrega do Capital Semente, né, para todos os seis grupos que surgiram a partir do programa Cerrado Circular. Michelle, é uma premiação muito boa que esse pessoal vai receber individualmente, o valor é considerável, né? Oi, desculpa? O valor que vai ser premiado, o valor do prêmio para esses grupos que conseguiram chegar à fase final e serem selecionados é um valor muito interessante, oito mil reais cada um, é isso? Sim, na verdade, o que que é lógico, todo projeto, ele tem as suas adequações e a gente revê a rota, né? Então, no início, a gente tinha pensado em oferecer o recurso para dois projetos indicados a assentamento. No entanto, quando o projeto, ele foi, né, ele seguiu e as pessoas chegaram com as suas ideias, a gente viu como era importante validar a iniciativa de todos. Então, a gente compartilhou esse recurso, a gente fatiou para que todos se sentissem premiados, né? Então, é um prêmio para todos. Tendo a clareza de que, ao oferecer esse recurso para esses grupos, o benefício não é só para eles, né? O benefício é para todos que estão no assentamento que vão vendo esse movimento e se inspiram a também, falta mover mudanças, né? De como você vive no cerrado a partir da sua beleza, da sua preservação. E a gente se beneficia como sociedade, né? Porque o que a gente precisa hoje é cada vez mais de iniciativas que preservem e que cuidem da nossa natureza, né? E aí, a gente está falando do berço das águas, né? Então, cuidando do cerrado, a gente está cuidando de muito mais, né? A gente está garantindo gerações futuras mais conscientes. Ah, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante porque esse pessoal que está lá direto no campo mesmo e faz da terra a sua fonte de recurso tem muito a oferecer, tem muito a nos ensinar, tem muito a desenvolver. Você citou hoje o que é que acontece? Qual é a fase dessa edição do projeto que está acontecendo em Nova Andradina? Sim, a gente está é a primeira fase do programa Cerrado Circular. Por quê? A gente sempre quer se pudesse a gente já atravessava, né? O tempo ia lá pra frente e falava não, já está tudo funcionando mas só que a gente sabe que é preciso primeiro um trabalho de conscientização. Essa reconexão com a natureza não é só nos assentamentos, né? A gente sabe que em qualquer espaço que a gente se encontra a gente vê esse grande desafio da gente se reconectar com a terra. Então, a primeira fase do programa Cerrado Circular a gente fala que foi plantar essa semente. Mas só que não adianta plantar a semente e deixar sozinha que ela cresça e vire uma árvore. Exatamente. Então, a gente tem muito esse cuidado de, na primeira fase, plantar a semente que foram as oficinas de qualificação, falar das possibilidades que você pode viver do Cerrado, por exemplo, aqueles seis projetos que a gente tem lá se desenvolveram em três grandes áreas que são turismo vivencial, a parte de culinária do Cerrado e também de melicolimicultura. Então, como esses projetos, eles realmente, eles se estruturaram a partir de algo real. Então, aí, o Cerrado, eles foram para o Cerrado, olharam quais eram as árvores, qual era o potencial de produção e aí começaram a desenhar essas conexões com o mercado, onde eles iriam, onde eles vão comercializar, como eles podem promover os seus produtos, então, buscando parcerias, compreendendo que eles estão numa rota extremamente relevante no caminho para o Pantanal, como que eles chamam a permissão para que eles sejam também pontos de parada e nesse ponto de parada eles compreendam a cultura, quem para no assentamento de São João e Tenjim compreendam que ali eles têm uma riqueza da sua cultura, da cultura brasileira, então, a gente plantou, qualificou e agora a gente está encerrando essa primeira fase com a entrega dos recursos, sendo que cada equipe apresentou um projeto, então, sabe para onde ela deve ir, sabe como começar e na segunda fase que a gente está organizando junto aos nossos, junto à equipe organizadora, a gente está entendendo que tipo de qualificação, que tipo de acompanhamento, que tipo de assistência técnica, como engajar mais pessoas dentro, como dar escala, hoje a gente fala muito em escala, então, não é simplesmente para ser bonito, mas a gente precisa da escala à preservação, então, como a gente escala isso junto às pessoas e os assentamentos, então, esse é o nosso desejo, né, que a gente fala que não tem, enfim, só está encerrando simbolicamente, mas a fase 2, ela já começou no sentido de estamos nos organizando, estamos atrás de apoiadores, assim como a Fundação Rapodão esteve com a gente nessa primeira fase, então, a segunda fase, ela já está nesse processo de evolução que a gente organiza e depois também a gente busca os apoiadores seguindo com as pessoas, com os produtores e produtoras rurais que são incríveis. Eu quero acrescentar o que eu falei um pouquinho antes dessa pergunta, Michele, porque a gente tem muito a aprender com esses trabalhadores dos assentamentos, das comunidades rurais, esses pequenos produtores que estão aí naquilo que a gente antigamente chamava de colônia, porque eles convivem direto, eles estão na terra, eles fazem da terra o mecanismo de tirar o seu sustento, o seu alimento, tem um pessoal que acumula conhecimento todo dia, eles parecem que estão numa faculdade, numa universidade que não tem dia para diplomar, ela vai para sempre. Nós que somos urbanos, nós que somos técnicos, somos formados em banco de faculdade de verdade, entre aspas, a gente tem muito para aprender com esse pessoal, nós temos muito para aprender com o trabalhador no campo direto, como vocês estão fazendo, fomentando, incentivando, e claro, agora, dando prosseguimento nessa nova fase do programa como você citou. Para finalizar, eu vi no material da Climate que vocês têm lá um trabalho que busca ampliar a produção do Baru, que é uma madeira forte, uma castanha forte, uma árvore maravilhosa. O que se pretende fazer, Michele? Na verdade, primeiro assim, muito obrigada, porque eu concordo com você, é muito fácil, insistir, isso que eu reparou, é muito fácil, eu digo, eu que estou sentada aqui em São Paulo, palavra alguma que está lá no acertamento, dizendo, faça a minha, que eu estou aqui, eu parto da minha realidade. Nós viramos tecnocratas, né? Pois é, eu falei, eu não estou aqui para ficar dando regra, e não aprendi muito, porque quando a gente começou, a gente, olha, não, vocês têm que fazer isso, não, mas olha só, Michele, para eu chegar lá, vai demorar muito, para eu conectar essas pessoas, não é assim, igual aqui, a gente pega, coloca todo mundo no WhatsApp, sai escrevendo, não, não é assim, né? Então, esse conhecimento que eu acho que a gente precisa, e a gente está vendo tantas questões aí, indígenas, né? Que a gente vê como esse conhecimento precisa ser honrado. Então, como esse conhecimento de campo, eu sou também, a gente no Climate Smart, no Instituto, a gente é o grande defensor desse conhecimento, desse empoderamento. Então, o baru é interessante, porque havia pessoas que dentro do assentamento nunca tinham ouvido o baru. Então, se você, e eu que estou aqui em São Paulo, e vou, não é nem supermercado, é um espaço de orgânicos que tem aqui em São Paulo, eu consumo o baru desde que meu filho está com quatro anos, a riqueza, como esse produto, ele é valiosérrimo, ele é muito precioso. A gente já sabe disso aqui há muito tempo, mas quem está lá, não é só lá, em qualquer lugar, às vezes está na nossa frente e a gente não enxerga. Então, hoje, já existe, principalmente, tem um grupo específico, que é da parte de culinária, que já vive de muitos dos produtos do Cerrado, um deles, o baru, com o qual é uma das pessoas lá do assentamento, que é de uma riqueza imensa e de uma força, ela tem uma cozinha onde ela produz, faz os pães, ela tira manualmente, que esse é um ponto, a compra de uma máquina de baru, que esse é um dos pontos apresentados pelo grupo. Então, hoje, é tudo manual. dá um monte de trabalho, quebrar o baru, triturar o baru, fazer a tarinha, dessa tarinha, fazer o pão. Essa partezinha que eu queria chegar com você, ele é todo nutritivo, ele é todo tal, mas ele é difícil trabalhar, né, minha Michelle? Ele precisa de uma certa tecnologia. Sim, precisa, mas hoje, eles não têm. Então, a gente espera, primeiro, com essa primeira fase, um dos pontos é a compra dessa máquina, né? Chegando à máquina, imagino que a vida deles, desse grupo, e não só do grupo, porque a gente vê a importância de ter um carro-chefe, para, né, para essa, para que os trabalhos sigam e envolvam mais pessoas. A gente fala muito do turismo, mas a gente sabe que o turismo também se alimenta desses alimentos, produtos, né? Então, saber de onde, por exemplo, ver de onde vem o baru, a gente desconectou muito hoje o que é real daquilo que a gente compra no supermercado, né? Isso também quem vive no campo, porque isso tira a nossa força, porque a gente acha que o leite é de caixa, que o baru vem lá já descascadinho, não, não vem. Tem alguém que faz esse trabalho, e a gente precisa e deve honrar essas pessoas, porque se a gente hoje está numa crise alimentar, muito é porque a gente perdeu essa conexão com a terra que poderia plantar ali, A gente poderia, não estou dizendo, ah, aqui em São Paulo, né, não temos espaço, mas tem. Não estou dizendo para alimentar todo mundo, mas essa, esse pequeno, essa pequena reconexão que a gente encontra nos nossos espaços, isso já ajuda demais o que a gente precisa transformar. E o baru tem essa força, eu vejo no baru, e isso não é só, não sou só um particular meu, tem gente que, a gente fez no início do projeto um trabalho com empresas, e uma das empresas ela compra baru, já. Olha. A pessoa que estava lá me falou, que é o CEO da empresa, ele falou, eu vejo no baru um trabalho que foi feito com açaí na Amazônia, ninguém conhecia o açaí. E o que se tornou o açaí? Se tornou um produto de exportação, se tornou um alimento que a gente tem consumido, chega em outras regiões do país, e eu luto muito por isso, eu digo que em festa infantil, no meu filho eu levo um baru, eu levo o licuri, que é um outro produto brasileiro, para começar a criar cultura de comer o que é brasileiro também. Então, a gente tem que comer jantobá, a gente vai ter lá biscoitos de jantobá, por exemplo. Eu estou lembrando aqui, eu falei com uma nutricionista a respeito de uma reportagem que nós estamos produzindo para o canal do Boi, ela citou tudo isso que você está falando, mas encheu os olhos de falar de tudo isso, assim, apaixonadamente. Eu acabo de receber uma mensagem da Zoé. A Zoé é uma empresária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela tem uma empresa que se chama Flora Pantanal, e ela se esmera, ela trabalha, ela se esforça para divulgar essa cultura que você está falando agora, que tanto enriquece aqui essa nossa conversa, essa nossa entrevista. Quero que você mande um abraço para a Angélica Rotondaro, para todos aí da Climate Smart, um grande abraço, parabéns pelo trabalho, que tudo dê certo, e nessa segunda etapa nós possamos acompanhar presencialmente, tá bom, Michelle? Bom dia para você. Olá, tá bom. Olá, tá bom. Um grande abraço. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.